Olhou pro bonde, tu tava loucona, quis dar pra nossa tropa, tava doidona de lança Penca, penca pro baile, mulher tu não se acanha, essa é a tropa do chapadão que vai te empurrar na onda Vai, vai piranha, vai, vai piranha, essa é a tropa do chapadão que vai te empurrar na onda Vai, vai piranha, vai, vai, vai piranha, essa é a tropa do chapadão que vai te empurrar na onda Vai, 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 vai piranha, essa é a tropa do chapadão que vai te empurrar na onda Minha chota, amor, tá bom demais, eu vou pra frente e você vem da chama atrás Vai, vai, vai piranha, vai, vai piranha, esse é a tropa do chapadão que vai te empurrar na onda Vai, vai piranha, vai, vai, vai piranha, esse é a tropa do chapadão que vai te empurrar na onda Olhou pro bonde, tu tava, tu tava loucona, que dá pra nossa tropa, tava doidona de lança Penca, penca pro baile, mulher tu não se acanha, essa é a tropa do chapadão que vai te empurrar na onda Vai, vai piranha, vai, vai, vai piranha, esse é a tropa do chapadão que vai te empurrar na onda Vai, vai, vai piranha, vai, vai, vai piranha, esse é a tropa do chapadão que vai te empurrar na onda Vai, 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 vai piranha, esse é a tropa do chapadão que vai te empurrar na onda Minha chota, amor, tá bom demais, eu vou pra frente e você vem da chama atrás Vai, 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 vai piranha, vai, vai piranha, esse é a tropa do chapadão que vai te empurrar na onda Vai, vai piranha, vai, vai, vai piranha, esse é a tropa do chapadão que vai te empurrar na onda An chuva do chapadão que vai te empurrar na onda